De uma das maiores operações de guerra da atualidade. Podemos comparar com os famosos papéis do Pentágono, que marcaram época na história do jornalismo também. Exatamente. Na época da guerra do Vietnã. Então, a questão não é... Claro que a gente vê com uma certa nostalgia pessoas da nossa faixa etária, a gente vê com uma certa nostalgia o desaparecimento do jornal do Brasil, mas isso não quer dizer que o jornalismo desapareceu, pelo contrário. Eu acho que ele vai encontrando uma vitalidade incrível, alimentada em parte por essas redes sociais. É claro que a partir de novos modos de produção da informação, e aí falando de informação, eu queria diferenciar informação e comunicação, porque o que as redes sociais permitem é uma comunicação em variadas formas, incluindo o jornalismo, mas nem só o jornalismo. Então, se faz também jornalismo nas redes sociais. Mas isso provocará também um novo tipo de jornalismo? Ah, prever o futuro? É difícil arriscar. Olha, muita gente boa arriscou e se deu mal. Então, eu acho que o que a gente pode saber hoje é que, sem dúvida nenhuma, os processos jornalísticos tradicionais estão incorporando o conteúdo que vem dessas redes sociais. Então, você tem hoje grandes grupos de imprensa, grandes grupos de comunicação, que usam o conteúdo que está nessas redes sociais para levar para os seus canais tradicionais. Ou seja, o que se discute nas redes sociais vira tema de reunião de pauta de jornalista, vira matéria. Então, eu acho que o que a gente está vendo é uma tentativa do jornalismo de trazer efetivamente para dentro dos seus processos de comunicação toda essa riqueza gerada pela possibilidade de capturar essas interações sociais. Porque elas sempre aconteceram. Rede social existe, diz que existe vida em sociedade. A novidade agora é que a gente assiste uma convergência entre as redes sociais e as redes de computadores. Esta convergência gera uma série de elementos que podem ser levados, e devem, na minha opinião, ser levados para dentro do processo jornalístico. Isso tem uma série de implicações. Os jornalistas perdem poder, lamento te informar. O jornalista perde o poder de ser o único filtro, ele passa a ser um filtro a mais. A estrutura econômica do negócio também falta, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu não vejo hoje você ter uma possibilidade de falar, não, a internet, vamos voltar os tempos para a internet. E eu também não vejo uma possibilidade muito forte de regulamentação. Isso gera uma série de questões. Até mesmo por causa de uma rebelião das forças produtivas, de fazer informação. É, não entendi o seu ponto. Os jornalistas vão se rebelar a isso? Não, não, não. Rebelião das forças produtivas. Ou seja, uma câmera, um vídeo, uma internet, tudo isso coloca em xeque estruturas, digamos, cartoriais de titularidade. Exatamente. Porque o que acontece hoje, você fala de uma câmera, um vídeo, como nós estamos aqui num grande estúdio, numa série de equipamentos, etc e tal. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui podia estar sendo filmado por um telefone celular de 400 reais, 500 reais. E depois podia estar sendo colocado num site de distribuição de conteúdo, de vídeo ou de áudio, que não necessita pagar licença governamental, pagar taxa de copyright e assim sucessivamente. Então é óbvio que todas essas nossas estruturas que a gente está vendo aqui, elas começam a ficar em xeque. Por quê? Porque baixou a barreira de entrada. Qualquer um hoje com um telefone celular de qualidade razoável e acesso à internet, é uma central produtora, distribuidora de conteúdo. É isso aí. A baixo custo. Inclusive, relativamente baixo custo. Mas se, no caso do jornalismo e do jornalista, ele perder poder, digamos, isso pode ser muito sadio do ponto de vista democrático, que a sociedade se fortalece... Bom, você que é um jornalista que fala por isso. Creio que se a sociedade amplia a sua capacidade de comunicação, isso é bom para a democracia, se ela se fortalece na produção de informação plural. Mas o que dizer em relação às instituições públicas? Por exemplo, pegar uma grande instituição, tipo a Câmara dos Lourdes ou o Vaticano, que você havia... Como é que elas reagem ou estariam reagindo? O que nós poderíamos pensar do seu diálogo com o trabalho feito pelas mídias sociais? Beto, acho que você tem dois excelentes pontos aí. Vamos tentar separar um do outro. O primeiro ponto é a questão de que mais informação leva, necessariamente, a uma sociedade mais democrática? Às vezes, sim. Em boa parte dos casos, sim. Mas, para a sociedade mais democrática, não basta informação. Tem que ter também a percepção do cidadão de que a sua participação contribui para algum tipo de transformação. Essas mídias sociais, elas não existem no vácuo. Elas fazem parte de uma dinâmica institucional. As instituições, algumas se adaptam com mais rapidez, outras com menos rapidez. O que a gente vê em alguns momentos, eu gosto de citar particularmente o caso da Câmara dos Lourdes, porque estamos falando de uma instituição de 700 anos, se não me engano, 600 e poucos anos funcionando ininterruptamente. Na Inglaterra. Na Inglaterra, é que mesmo essa instituição, hoje, já está presente em todos esses lugares, buscando um diálogo com os cidadãos. E buscando, inclusive, às vezes, através desse diálogo, se contrapor à versão que circula na mídia privada. Porque a gente sabe, não vamos negar isso, sempre existe uma certa tensão entre o papel público da mídia, que é fortalecer a democracia, e o papel privado da mídia, que é gerar retorno para os seus acionistas. Ambos são perfeitamente legítimos.